Apoio total, Prefeitura Municipal de Girugose, organização João Gózio e equipe, daqui a pouco vamos se curtir, categoria 3 do Amador, confie comigo meu público, o primeiro colocado vem Rafael, assume de punta a punta, e aflalando forte vem fazendo bonito, na segunda colocação vem ele, é o bimbo do...